E neste no manto velhinho No visitar eu tenho visto Neste no manto velhinho No visitar eu tenho visto Olho o bigode do preira É um bigode postiço Olho o bigode do preira É um bigode postiço E não se alarga, amigo graça Venho um pouco mais, manzinho No visitar eu tenho visto Neste no manto velhinho É um bigode postiço E Vitor Palme ainda é novato Ainda não conhece o segredo Vitor Palme ainda é novato Ainda não conhece o segredo A ter na ver com a vontade Só trabalho e mentirito A ter na ver com a vontade E só trabalho e mentirito Em todos os cantos que vai Arma sempre espalha farto Não conhece o segredo E Vitor Palme ainda é novato Zambu, girou o seu arpio Não mete medo de toda a gente Zambu, girou o seu arpio Não mete medo de toda a gente O Ribeira está vamos ver E siga lá de ir para a frente Ribeira está vamos ver E siga lá de ir para a frente E a malta de corte melhão E não dá o calor nem frio Não mete medo de toda a gente Zambu, girou o seu arpio Fizemos um lindo passeio E tenho eu na minha fé E demos um lindo passeio E tenho eu na minha fé É os que eu vou cortar O bigode daquilo boneiro É os que eu quero cortar O bigode daquilo boneiro Meu amigo Vitor Palme Aqui ainda não há desejo Tenho eu na minha fé E fizemos um lindo passeio Ei Vitor Palme Hoje há ele E referência no baldão Vitor Palme Hoje há ele E referência no baldão Mas passar por cima De nós todos E sair aqui ainda não E quem diz isto é seu amigo Escuta o seu amigo Zé Referência no baldão E Vitor Palme E Zé Guerreiro Meu bigode É herança da minha tia Zé Guerreiro Meu bigode É herança da minha tia Ainda tenho-te-o espregar-me E lá para a tua algrafia Ainda tenho-te-o espregar-me E lá para a tua algrafia Porque a tua algrafia Porque a tua algrafia É sinto que vais A desarmar-me ao coviteiro E a herança da minha tia O meu bigode José Guerreiro Tchau